Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff lança hoje em Brasília o PAC Mobilidade para Cidades de Médio Porte. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a solenidade. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. O lançamento do PAC Mobilidade está marcado agora para as 11 horas da manhã. É o primeiro compromisso na agenda da presidenta Dilma Rousseff. Esta etapa do programa de aceleração do crescimento conta com um orçamento de 7 bilhões de reais que vai ser liberado via financiamento para aquelas cidades que têm entre 250 mil e 700 mil habitantes. Também podem solicitar esses recursos os governos estaduais com autorização desses municípios. Devem participar aqui do evento, além da presidenta Dilma Rousseff, também o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Melchior. Além de representantes desses 75 municípios que podem pleitear esse dinheiro. E ainda hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebe à tarde, tem uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Malu? Carolina, e tem também uma boa notícia para quem precisa tirar a carteira de identidade pela primeira vez. Isso mesmo, Malu. No diário oficial desta quinta-feira, saiu a sanção da presidenta, que torna a partir de hoje gratuita a emissão da primeira via da carteira de identidade. Essa lei, claro, vale para todo o país. Outra medida também que saiu hoje no diário oficial, é que a presidência da república instituiu o dia 21 de novembro como o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o PAC Mobilidade Média e Cidades, que será lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.